A ministra Ellen Grace foi homenageada com o lançamento de um livro sobre repercussão geral. A obra foi lançada em comemoração aos 10 anos da ministra na Suprema Corte. O presidente, ministros e ex-ministros da Suprema Corte prestigiaram a homenagem feita à ministra Ellen Grace. Magistrados, juízes e advogados também participaram do lançamento da obra Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. O livro traz uma coletânea de estudos realizados pela ministra. Foram mais de 10 coautores que contribuíram com a obra. Esse instituto é um instituto de racionalização do direito. E a ministra Ellen deu a ele o melhor dos seus esforços, uma contribuição extraordinária. A ministra Ellen Grace ficou surpresa e orgulhosa com a homenagem, pois foi no período em que esteve na presidência do STF que a repercussão geral foi implantada. Nós estamos verificando que a adoção do sistema está se revelando muito benéfica para o sistema judiciário como um todo. Uma diminuição muito consistente no número de causas que sobem ao Supremo Tribunal Federal e que também diminuirão nas instâncias inferiores. O presidente do STF, ministro César Peluso, destacou o assunto escolhido para a homenagem como de grande importância, porque a repercussão geral trouxe mais agilidade nos julgamentos das inúmeras ações na Suprema Corte, para que o plenário analisasse então processos de grande relevância. O caso ainda mais tem permitido que os ministros possam usar um pouco mais de tempo em assuntos extremamente polêmicos, com mais cuidado, etc. E assinala uma curva importante em termos de redução de número de processos, embora ainda estejamos muito longe do número ideal que o Supremo Tribunal Federal deve se encarregar de decidir. Obrigado. Obrigado.